Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. E essa foto aqui publicada pela Carla Dias, Carla Dias que assume o namoro com o vereador de São Paulo, isso no último dia do ano, ela confirmou as especulações dos fãs e assumiu o namoro com o vereador Felipe Beccari. Olha só que legal, a atriz publicou uma sequência de fotos abraçadas com o namorado, em uma vinícola e eles aprenderam a se presentear com momentos de paz, comentou aí o político. Olha aqui, uma foto mais de zoom, né? Amigos de Carla e internautas comemoraram a notícia nos comentários da publicação. Amiga, tu vigorou, hein? Escreveu Gil do Vigor, que participou do BBB21 com a atriz, hein? Olha só, ele é... o Felipe Beccari, ele é policial civil e foi eleito para a Câmara Municipal de São Paulo em 2020, com 98 mil votos, hein? Ele também é ativista pelos direitos dos animais. Olha isso aí! É... é Carla Dias agora namorando o Felipe Beccari. Curtiram? Bom, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.